Logo que você sai de Los Santos e é levado para uma cidadezinha no interior chamada Angel Pine, no lado contrário de onde está a casa, vocês viram ali no minimapa, aquela casa que você pode comprar, há a ambulância e um hospital. Essa cidade, Angel Pine, é a cidade 100% ideal para você fazer a missão de paramédico e o troféu salvador. Esse não é um troféu perdido, você pode fazer em qualquer momento do jogo, em qualquer ponto, basta levar uma ambulância e ativar com o direcional para cima essa missão. Agora, tendo concluído o sabre verde, a missão The Green Sabre, que é a última de Los Santos, e vindo para o interior, eu recomendo que é nesse momento que você a faça. Isso porque, vocês vão ver aqui, o mapa desse local Angel Pine é muito pequeno, então no meu gameplay eu fico andando praticamente só na quadra e ativando a missão em Angel Pine você também vai passar por isso, você não precisa andar longas distâncias, não há GPS para missão de paramédico, como a Ana de Bombeiro, por exemplo, mas como as coisas são muito próximas, você não deve ter problema com isso, de saber para onde ir. Se você necessitar, é claro, você pode abrir o pause para ter uma ideia normal, mais panorâmica, do mapa um pouco maior, ou o personal direcional para baixo, para tirar o zoom do minimapa e também poder ver as coisas um pouco mais distantes. Chamaria atenção para um detalhe, lá em cima, assentos livres, você consegue pegar um número limitado de passageiros, de doentes por vez, você leva eles para o hospital, depois de levar eles para o hospital, como eu fiz agora, você pode atropelar, pode fazer o que quiser, não tem problema, mas até levar ao hospital você não pode atropelar, você não pode deixar com que eles morram dentro da ambulância, por exemplo. Então, você chega perto, você estaciona a ambulância e espera. Muitas vezes, se você for com muita sede ao pote, muito rapidamente, você pode atropelar eles, porque os pedestres aqui do GTA San Andreas, assim como eram no Play 2, eles são um pouco burros. Então, se você chegar muito rápido, eles às vezes se metem na frente do seu veículo. Cuidado com isso. Quando eles estiverem dentro da ambulância, eles estão salvos? Ainda não. Se você bater a ambulância muito forte, fazer algum tipo de caos aí com o carro, eles podem sofrer algum tipo de dano e fazer você fracassar a missão. Se a ambulância explodir, não precisa ter passageiro dentro, você fracassa na hora. Então, cuidado com algumas situações. Ser preso também faz fracassar. Explodir a ambulância, como eu disse, faz fracassar. Matar passageiro, faz fracassar. Tempo pode fazer você fracassar, mas aqui em Angel Pine é muito difícil. Novamente, o meu gameplay vai falar mais do que eu por isso, né? Vai explicar melhor do que eu. Vocês estão vendo aqui, a gente fica dando volta na quadra. Então, não tem longas distâncias. O tempo é o suficiente. Só se você realmente, sei lá, desligar o controle, alguma coisa assim. Mas de resto, jogando, fazendo aqui o seu caminho, você não vai ter problema com relação ao tempo. Preste atenção nos passageiros, pra você não atropelar ninguém. Pode acontecer uma tragédia de algum outro veículo matar o seu passageiro, mas isso é muito pouco provável. Eu consegui passar de primeira, que é a missão de ambulância, em Angel Pine. E acho que o segredo não está na minha habilidade, porque eu não sou um bom jogador. O segredo está justamente em Angel Pine. Sai de Los Santos, fez o Green Sabre, vem aqui no lado seguinte da rua, como no início do vídeo, lá foi mostrado no minimapa. Pega a ambulância, ativa a missão e faça o troféu salvador. O troféu correspondente à missão de paramédico, que também é um requisito de 100% nesse momento. São 12 níveis. No final, você ganha troféu. No final, o CJ também ganha uma melhoria na sua barra de vida. Basicamente é isso. Vou deixar como eu deixei no último vídeo da missão de bombeiro, o gameplay rolando agora, pra você poder curtir aqui. Por aqui eu vou me despedir. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. 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 Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem e até a próxima. 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 Fiquem bem. Fiquem bem e até a próxima. O que é que você está fazendo? 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 O que é que está fazendo? O que é que você 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 está fazendo? Vamos lá! 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 Vá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Come on, man, move! 1021, they're four on trade. Complemento control, I'm on it. I thought boys just wanted to go to him. I thought horse, come on!